E aí pessoal, beleza? Também de volta com mais vídeo, Playstation! E aí, troquei de roupa... Ué? Ué? Nova promoção, hein? Da Apple TV e Playstation, bora lá? Que cachorro? Não sou cachorro não! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos aqui no site da Playstation. Vamos lá, PS5, Apple TV Plus. Aproveite 6 meses de Apple TV no seu PS4... Quê? PS4 não, PS5, né? Opa! Agora! Oi! Oi! Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos subir a tela. Opa! Descubra mais coisas para amar no seu PS5. Com 6 meses de teste para Apple TV Plus. Ó, bacana, hein? Resgate a sua oferta agora, 22 de julho de 2022. Comece a assistir. Uhuuu! Séries e filmes originais são lançados a todos os meses. Assistir exclusivamente pela Apple TV. O plano custa R$ 9,90 por mês após o fim do período de teste, beleza? Cinco! Até ser cancelado. Ó, o preço tá bacana, hein? Mais uma concorrente aí. E dando seis meses para você testar? Infelizmente... Opa! Pelo que eu não tenho meu PS5, parceiro. Não tava lá, hein? Beleza? Mais uma dica aí. Mais uma diversão, né? Filmes e séries da Apple TV com a parceria da Playstation, beleza? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica, eu vou deixar o link na descrição. Você dá o joinha, compartilha, se inscreva no canal. É nóis, Alain. Fui. Playstation. Tchau, Tchau.